E por falar em casal, após quase dois meses de disputa envolvendo 11 casais, ontem à noite foram conhecidos os vencedores do Power Cup Brasil. Com mais de 65% dos votos do público, os campeões da segunda temporada do reality são Nayara Justino e Cairo Jardim. Sejam muito bem-vindos ao Hoje em Dia! E casal maravilha! Sejam muito bem-vindos! Parabéns! Parabéns, parabéns! Parabéns, parabéns! Parabéns para a menina! Que bom, que bom! Parabéns, cara! Parabéns, cara! Muito, muito feliz com o resultado de vocês! Vamos sentar, vem cá! Vamos sentar para conversar, vem cá! Vamos sentar! O cabelo perdeu o ponto, a cara perdeu tudo no caminho... É muita emoção, né? Eu quero saber se eles conseguiram dormir, né? Porque terminou tarde ontem, nada! Não dormimos nada, gente! Era muita felicidade! Eufórico até agora! Ele saiu para comemorar com o pessoal, com os outros participantes, e aí voltamos para o hotel e não tinha como dormir, gente! Não tem como dormir! A felicidade deve ser muito grande mesmo, né? Agora foi tão emocionante a hora que o Roberto abriu aqui o envelope, deu resultado, e vocês se emocionaram! Vamos rever essa emoção toda? Vamos dar uma olhada de como foi essa emoção ontem nessa super final! Com 65% dos votos, e vence o nosso programa, e vai levar o prêmio acumulado, com muito suor, com muita dedicação, em todas as rodadas, e é o novo casal Power do Brasil! Parabéns, Nayara e Cairo! Parabéns, Nayara e Cairo! Parabéns, Nayara e Cairo! Eu já era fã da Nayara, mas depois do Power Cup Brasil, fiquei mais fã ainda! E toda essa conversa vai acontecer logo depois do intervalo, não sai daí, que esse papo promete! Agora, gente, para levar o prêmio da segunda temporada do Power Cup Brasil, a Nayara e Cairo tiveram que superar outros 10 casais famosos! Olha, foi difícil, viu? Acompanhe agora os melhores momentos dessa trajetória vitoriosa desse casal! O que define a gente é a união! E acho que também um complementa o outro! Cara, a gente é um casal da vida real mesmo! Amo muitão! Ela é uma menina diferente de tudo que eu já conhecia, uma pessoa que sempre chamou muita atenção! Eu tenho certeza que não veio nesse mundo a passeio! A negra mais linda do Brasil, amor! Essa menina mulher da pele preta! O que é isso, Nayara? O Cairo, ele é intenso! Sou todo certinho, tá ligado? Faz assim, faz assim... É um jogo doido! Prego que se destaca! A gente tem muita força de vontade, então quando a gente entra em um projeto, a gente quer fazer o melhor! Quanto que você apostou no seu marido? Cinquinho! Cinco mil? Cinco! Quanto você apostou nela? Trinta e sete mil! Ó o palavrão! Prova cumprida, vem pra cá! Que! Que! Eu vi o sofrimento dele e fiquei muito feliz com a garra, com a vontade que ele tava ali! Desisti nunca, véi! Três, dois, um! Eu nunca vi uma prova dessa na história do Power Couple, juro com Deus! Cara, eu coloquei o negócio da puta! Eu não me vi uma! Ai! Eu não me vi uma! Eu não me vi uma! Cara, eu f*** de mil, toda uma m***a é nada! Mas eu tô f*** de perder! Eu tô f*** de perder! Aqui, o segredo é me errar o menos possível! Quanto você apostou nela? Trinta e dois! P*** de p***! Não, mas fica calma, relaxa, não foi tanto assim. Fala pra mim, difícil a prova. Atenção, infelizmente, acabou. Eu tô triste comigo mesmo. Quanto você apostou nele? Cara, eu não sei jogar isso, cara. Vem cá, vem cá, vem cá, cara. Eu não sei jogar, não sei jogar. 10 mil. Hoje eu tinha de arrebentar nessa prova, tá vendo? Ah, eu tô querendo. Muito tempo. Acabou o tempo. Quanto você apostou? 8 mil. Ai. Eu sei dar uma prova, cara. Eu tô descoxinha, já. Já bateu na trave em duas provas de casal. Eu tô sentindo que hoje é o dia que a gente mais precisa e a gente vai ficar em primeiro. Chegar lá e dar nosso máximo. Lembrei que você é uma pessoa inteligente, que você é determinada, que você é guerreira e apostei em tudo. É verdade? Oi. Boa, atenção. Acabou. Fantástico. Acabou. Hoje ela tá mostrando pra um país inteiro a capacidade de uma mulher negra, de uma mulher corajosa, de uma mulher determinada e, acima de tudo, uma mulher inteligente. A força que essa situação trouxe pra gente é o que a gente tirou de bom de tudo que aconteceu. Olha, agora eu quero saber, gente. Eu tô vendo aqui a emoção de vocês assistindo isso, mas qual foi a estratégia que vocês tiveram pra ganhar o jogo? A nossa ideia sempre foi... a gente não entrou lá pensando em tirar os casais que tinham mais dinheiro acumulado do que nós, porque isso era uma vantagem no jogo. A gente queria seguir com os casais que a gente gostava mais até o final, porque a convivência durante dois meses já é tão difícil. Se você for conviver com a sua família, imagina com pessoas que você não conhece. Então a nossa estratégia foi não mudar nossas atitudes, ser um pouco conservador, diferente do casal que ganhou no ano passado. O casal kamikaze. O casal kamikaze. Então é legal porque a edição 1 foi um casal super que se jogava... E apostavam tudo, né? Apostavam tudo. E nós tivemos uma estratégia totalmente inversa, que foi de tentar se segurar, conseguir ir passando, porque eu sabia que com a complexidade que nós temos, o amor que nós temos, o povo talvez iria se identificar e foi o que realmente aconteceu. Bacana. Eu queria saber primeiro pra Nayara. Aliás, eu não. A pessoa de casa tá mandando perguntas. A primeira vem da Cíntia. Vamos ver? Nayara, o que você achou do Cairo ter conquistado tanto o público como o conquistou? Você esperava isso? Eu esperava. Eu esperava. Porque ele é uma pessoa incrível. Os meus amigos, ele conquistou todos os meus amigos. Então eu já sabia que ele teria esse apoio do público, sabe? Então pra mim não foi uma surpresa. Teve alguma coisa que aconteceu ao longo desses meses, desses dois meses, que você ainda não conhecia a respeito do seu marido e que você descobriu lá dentro? Que ele faz um omelete maravilhoso. Acho que foi isso. Porque ele, lá ele tava mandando muito bem no omelete. E lá em casa ela me cobra agora todo dia, ó, quero o meu omelete, quero um sorriso. Ela tem que fazer em casa também. Tem que cuidar bem da esposa, tem que, depois de tudo isso que aconteceu, tem que cuidar muito bem, muito bem. Agora, o que mudou na vida de vocês, né? Durante todo esse tempo, vocês convivendo com outras pessoas, ficando muito juntos, né? Os dois o tempo todo. Fora o dinheiro. O que mudou? O que o Power Couple fez na vida de vocês? Que daqui pra frente será diferente. Ah, eu acho que o programa só veio pra unir mais a gente, né? Então, o que aconteceu lá dentro, a gente apoiando um ao outro, dando força, quando perdi a prova, um ia lá, tava triste, o outro ia lá, consolava, falava, não, amanhã vai ser diferente e tal. Acho que isso, essa cumplicidade entre o casal aumentou. 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 Só aumentou. E se houver, e eu espero que tenha a terceira edição do Power Couple, eu indico pra todo mundo participar. Aceito, né? Porque é uma terapia de casal intensa e que vale muito, porque a gente se une muito, porque você tem que contar somente com a sua esposa e, no caso, com o seu marido. Porque o time são vocês dois, então a cumplicidade aumenta, o amor, você se une muito mais. Poxa, isso ficou muito claro com vocês dois, a cada semana, a cada episódio que a gente ia assistindo. E eu comecei falando de você, Nayara, que eu já era sua fã antes e depois do Power Couple Brasil me tornei mais ainda pela sua força. Porque ficou muito claro ao longo de todos os jogos que vocês tiveram que fazer, todos os desafios, as provas, o quanto você queria vencer. E teve uma pra mim que foi a prova mais marcante, foi uma pegadinha que o programa faz com você. Que, pra quem não viu, vou contar um pouquinho, aliás, eu vou mostrar já já essa prova que foi com relação ao cabelo. Perguntaram se ela rasparia o cabelo inteiro. Esse momento, pra mim, foi muito forte. E ela vai me contar em detalhes o que passou na cabeça, se ela realmente estava pronta pra raspar o cabelo. Mas isso é logo depois do intervalo, a gente já volta. O casal vencedor do Power Couple Brasil está aqui com a gente, a Nayara e o Cairo. E na última prova das mulheres, os homens já sabiam, né, Cairo? Que eles estavam fazendo uma pegadinha para ela, sabe? Perguntaram pra as meninas se elas raspariam o cabelo. Tudo pela vontade de chegar ao final. E você vai ver agora a resposta. A grande resposta. Gente, é uma coisa muito séria isso. É muito sério isso. Não acredito que a pessoa não, não, não sei. Ok, Nayara. Eu já espero que você tenha uma resposta pra mim. Vamos sentar naquela cadeira ali, por favor. Senta ali. Vem. Vamos lá. É uma decisão bem complicada. Eu espero que ela... Diga sim. Eu quero saber de você. Aliás, eu não. Milhões de pessoas querem saber de você. Você está ou não disposta a raspar o seu cabelo pra tentar vencer esse programa Power Couple Brasil? Sim ou não, Nayara? Uh! Sim ou não? Sim. Fala que sim, garoto. Ai, senhor. Vamos lá. Sim? Raspa essa cadeira. Vamos deixar a cadeira. Marido, entra aqui. Cabelereiro, aposto, por favor. Ai, meu Deus. Raspa tudo. Vamos embora. Calma, calma. É sério. Liga a maquininha, por favor. Máquina ligada. Tá pronta? Vai, começa. Não, não, não. Vamos lá. Já tomou a decisão. Agora vai. Atenção. Um gol aqui. Para! Ele não vai raspar o meu. Ai, que loucura! Era só pra ver se você tinha coragem, Pó. Eu queria ganhar muito esse jogo. Parabéns, Nayara. Que loucura isso, senhor. Dizem que eu vou voltar careca pra casa. Esse é o jogo mais louco. Esse é o programa mais louco da história da televisão, cara. Esse programa é muito louco. Gente do céu, posso falar? É a segunda vez que eu assisto, é a segunda vez que me arrepia até os cabelos. Porque a gente sabe a vaidade da mulher, né? O quanto a gente é vaidosa. Agora você, pelo jogo, você realmente rasparia seu cabelo? Como que foi dar essa resposta, Nayara? Quando o Justus me falou que essa seria a prova, eu falei, meu Deus, e agora, né? Eu vou estar careca pra casa. Eu tô com a mão de um jornada só de pensar na sua... Não, eu fiquei nervosa assistindo agora de novo. E aí eu falei, cara, vim aqui, eu tenho um objetivo, eu quero alcançar e se me foi proposto. Era um desafio? Era um desafio? Eu vou fazer. Eu vou fazer. Você ia raspar mesmo? Eu ia. Cara, a gente demora tanto pro cabelo crescer. Não, imagina o cabelo crescer. Demora demais pra crescer. Então. E aí eu fiquei pensando, falei, caramba. Eu falei, ah, mas qualquer coisa, depois a gente coloca uma peruca, coloca o Megas, qualquer coisa. Vamos lá, vamos raspar. Então, você é uma pessoa que sempre trabalhou com imagem, trabalhou como modelo, brilhou aqui na tela da Record em Escrava Mãe. Aliás, me conta um pouquinho desse momento, senhor, aqui na Record. Gente, foi incrível, foi uma experiência maravilhosa pra mim, Escrava Mãe, conheci pessoas maravilhosas, aprendi muito, aprendi demais. E olha isso, que coisa linda, cara. Rebendo algumas imagens. Fotografia. Gente, tava linda. A novela foi maravilhosa. E eu fiquei muito feliz de ter essa oportunidade e quero estudar pra que apareçam outras oportunidades. Com certeza vão aparecer, sim. Com tanto talento, com tanta beleza, com tanto brilho, com tanta luz, vai aparecer. Com tanta garra, né? Exatamente. Também. Exatamente. Também.